Visão Tech, tecnologia e acessibilidade para você. Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Cleo de Torres para o canal Visão Tech BR. E aí meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, fique à vontade. Hoje o vídeo está muito bacana, eu trago um aplicativo maravilhoso, tá? O nome dele é o KD. Para que significa esse aplicativo? Para que serve? Ele serve para você encontrar coisas dentro da sua casa, na rua. Então eu irei fazer a demonstração aqui e vocês vão observar que tem várias opções, vários objetos. Só que ele é diferente daqueles aplicativos que você utiliza, que no caso ele vai utilizar, a câmera do smartphone. Só que geralmente, os aplicativos que eu já trouxe aqui, como é que funciona? A gente tira uma foto e faz a descrição, ou você vai movimentando o aparelho e ele vai identificando o que é que tem. Esse aplicativo aqui é diferente, ele funciona da seguinte forma. Ele já tem opções de objetos, de coisas que você pode encontrar. E aí, sei lá, de repente você está procurando, por exemplo, sei lá, uma bolsa e você não sabe onde que está. Isso no caso para pessoas com deficiência visual, né? Que é o meu caso, inclusive. E aí, você vai selecionar, por exemplo, bolsa. Selecionei bolsa, né? Sei lá, selecionei quarto e selecionei bolsa. E eu vou movimentar o aparelho, ficar procurando dentro do quarto. E quando o aplicativo encontrar a bolsa, quando a câmera focar essa bolsa, ele irá vibrar, tá? Então, ele não vai falar, ele vai vibrar. Mas aí, você já vai saber que é o objeto que você está procurando, porque você já vai deixar selecionado, tá? Bom, já falei muito. Vamos para a demonstração do aplicativo. Eu estou aqui na Play Store e eu vou ficar de pé, porque eu vou precisar ficar me movimentando, tá? E o mais legal, galera, é que ele funciona também offline. Inclusive, neste momento, o meu aparelho está offline, porque eu desativei aqui Wi-Fi, dados móveis, para não ficar chegando notificações e não interferir no vídeo, tá bom? Vamos lá. Cadê? Acessibilidade. Cadê? Vou abrir aqui. Abrir botão. Diversos. Olha só, aí eu vou mostrar para vocês, eu estou aqui na interface principal do aplicativo, os primeiros itens que estão disponíveis aqui, tá? Diversos. Diversos, você pode encontrar diversas coisas, né? Diversos objetos. Mobília. Aí, mobília, se você quiser selecionar só a parte de mobília. Banheiro. Banheiro. Cozinha. Cozinha. Eletrônicos. Eletrônicos. Cidade. Cidade. Animais. Animais. Comidas. Comidas. Esportes. Esportes. Cadê? Tá. São os principais itens que tem aqui. Dentro desses itens, né? Se você clicar em qualquer um, vai aparecer mais opções, né? No caso, subtópicos, subitens. Comidas. Por exemplo, comidas. Eu vou clicar aqui e aí vamos ver o tipo de comida que o aplicativo já disponibiliza para eu encontrar. Banana. Ó, banana. Maçã. Maçã. Laranja. Aqui no caso, frutas, né? Brócolis. Brócolis. Cenoura. Cenoura. Cachorro quente. Cachorro quente. Sanduíche. Sanduíche. Pizza. Rosquinha. Enfim, entre outros. Aí eu vou sair daqui. Voltar botão. Por exemplo, mostrar aqui a opção de cidades. O que é que a gente pode identificar com ele? Visão geral. Tela inicial. Cidade. Ó. Cidade. Cidade. Semáforo. Aí ele identifica semáforo. Placa de pare. Placa de pare. Carro. Carro. Bicicleta. Bicicleta, entre outros, tá? Eu não vou abrir item por item, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Agora eu vou para a demonstração. Voltar botão. Eu já deixei alguns itens selecionados, né? Todos foram testados. Neste momento eu estou aqui no quarto e eu já deixei separado alguns itens. Vamos lá. Eu vou clicar primeiramente aqui em diversos. Cozinha. Volta aqui. Mobília. Diversos. Ó, diversos. Eu deixei separado nessas opções diversos em uma mochila. Vamos ver se ele vai encontrar, né? Se não vai me fazer passar vergonha aqui no vídeo. Pessoa. Ó, ele identifica a pessoa também. Eu fiz o teste. Não vou fazer isso agora, mas eu fiz o teste antes e ele vibra. Tomada. Tomada. Interruptor. Interruptor. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Tesoura. Não tem aqui no quarto. Tesoura. Livro. Livro. Guarda-chuva. Tesoura. Livro. Livro. Vaso. Vaso de planta. Vaso de planta. Mochila. Mochila. Aí eu vou direcionar minha mão pra outro lugar que não seja mochila, tá? Pra mostrar pra vocês que os outros objetos ele não irá vibrar. Mochila. Ó, mochila. Eu vou apontar aqui no caso pra uma cadeira que depois eu irei fazer o teste. Ó, pra você que tá vendo aí no vídeo, a câmera já está focalizando a cadeira, né? Está parecendo uma cadeira. E agora eu vou movimentar aqui, né? A minha mão até identificar a mochila. Vamos lá. Ó, até agora não vibrou. Não vibrou. Eu vou me aproximar mais da mochila que eu já sei pertinho onde está. Olha só. Eu nem tinha focado direito e já estava vibrando. Olha só. Ó. É uma mochila. Vibrou. Beleza. Agora eu vou sair daqui. Voltar botão. E vou para outra opção. Vou para a opção de eletrônicos que eu deixei separado algumas coisas também. Vamos lá. Voltar vaso de planta. Voltar botão. Diversos. Diversos. Mobília. Mobília. Banheiro. Banheiro. Cozinha. Cozinha. Eletrônicos. Eletrônicos. Aí agora eu vou fazer o contrário. Eu vou identificar a laptop que eu deixei aqui separado, tá? Televisão. Laptop. Ó. Aí eu vou focar aqui pra mochila pra vocês observarem que ele não vai vibrar. Vou separar um pouco mais porque às vezes pega um pedacinho aí pode parecer que é o outro abrigado. Ó. Laptop. Minha mão está aqui posicionada na direção da mochila. Não está vibrando, tá? O laptop está do lado. Agora eu vou virar pro lado direito. Olha só. Ó. Vibrando. Se eu apontar pra cadeira, por exemplo, ó. Não vibra mais. Voltando pro laptop. Vibrando. Legal, né? Voltar aqui. Voltar botão. Para um outro objeto. Eu deixei separado um teclado. Por quê? Eu apontei pro teclado. Pro teclado. Meu Deus do céu. Para o teclado. Pronto. E no caso do laptop, mas pra não ficar parecendo que é porque o laptop está vibrando, então eu tenho um teclado externo. Eu deixei separado ele aqui pra poder identificar. Vamos lá. Controle remoto. Controle remoto ele também identifica. Teclado. Teclado. Ó. Deixa eu apontar aqui pra mochila novamente, né? Ele não vai vibrar. Aí eu venho mais pro lado direito. Olha só. Teclado. Ó. Vibrando. Certo. Vamos lá. Voltar botão. Vamos lá para o último item. Porque esse vídeo já está muito longo, tá? Eu vou identificar a cadeira, né? Que eu deixei separado aqui. Cadeira está na opção de mobília. Vamos lá. Diversos. Diversos. Mobília. Mobília. Cama. Cama. Cadeira. Ele também identifica a cama. Aqui no caso, como os objetos estão em cima da cama, né? Eu vou identificar só o que está separado pra ficar certinho. Bom, vamos lá. E mais uma vez eu posicionei minha mão na direção da mochila, né? Estão observando que não está vibrando nada. Ó. Se eu virar pro lado direito, o laptop não está vibrando. Teclado, ó. Não está vibrando. E agora vamos para a cadeira. Olha só. Muito massa, né? Voltar botão. Muito bacana, né, galera? Então é um aplicativo que pode nos ajudar muito, 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 né? Esse aplicativo está em desenvolvimento, né? Eu acredito que com o tempo os desenvolvedores irão colocar mais itens, mas esses que já estão disponíveis são... Todos os testes que eu fiz aqui funcionam perfeitamente, tá? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da dica, que tenham gostado do vídeo. Eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, se é novo por aqui. Não esqueça de ativar o sininho para as notificações. Deixe seu like, né? Para nos dar aquela força. Se ficar alguma dúvida, você quiser deixar uma sugestão aqui para a gente, deixe aqui nos comentários e compartilhe muito esse vídeo para nos ajudar, ajudar que o nosso trabalho cresça, tá bom? E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.